Apresentações culturais e festividades em praça pública marcam o dia da imigração alemã em Blumenau. As comemorações ocorreram na Fundação Cultural de Blumenau. Participaram, além de autoridades, convidados, membros de Clube de Cassitiro e personalidades que representam a cultura alemã no município. Durante a solenidade, flores foram depositadas no Monumento ao Imigrante da Praça Ercílio Luz, em frente à Fundação. A festividade dos 189 anos da imigração alemã foi coordenada pela Fundação Cultural. A história foi lembrada. Em 25 de julho de 1824, chegou ao Brasil o primeiro navio de imigrantes alemães. Em especial, neste ano, se celebra o Ano da Alemanha no Brasil. Durante as comemorações realizadas agora pela manhã, ocorreu o lançamento do livro que conta a história do Clube 25 de Julho. Há apresentações de grupos de danças folclóricas e do coro masculino Liderkratz. O prefeito aproveitou o momento para falar sobre o aprimoramento das relações entre os dois países. O incremento dessas relações são importantes no sentido de gerar riquezas, gerar oportunidades, gerar postos de trabalho, gerar a proliferação de negócios. Mas também é uma parceria muito importante no sentido da cultura, no sentido da parceria tecnológica, da inovação. O Brasil e a Alemanha têm muito a aprimorar do ponto de vista desse relacionamento com ganhos reais para o desenvolvimento econômico, social e humano de toda a nossa coletividade. Ao meio dia, o chefe alemão Eiko Grappoli serviu um almoço com pratos da culinária germânica. O poder legislativo esteve representado. Tem tudo a ver com a cidade. Uma cidade que vive o presente e o futuro. E também falar do passado para nós é uma alegria. Até porque a semente se criou aqui na cidade e essa imigração alemã, que culmina também com o dia do colono, dia do motorista, com certeza é uma data que precisa ser anualmente comemorada aqui na nossa cidade.